Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês uma receita diferente de coxinha, essa é a receita da Tainá Scavone, ela é nutricionista e faz várias receitas no perfil dela do Instagram, vou deixar aqui embaixo. Primeiro a gente começa com batata cozida, eu usei a batata quente, assim que eu tirei da panela, pra facilitar aí na hora de misturar, e a gente vai precisar também de frango desfiado. Isso aí eu tinha usado pra fazer uma receita de um empadão e sobrou, e aí eu usei, já tá temperado. Eu tô usando um processador porque foi o que ela indicou, eu acho que dá pra fazer com mixer também. Se eu tivesse só liquidificador, eu não usaria o liquidificador, eu acho que ficaria meio ruim assim de tirar a massa, ia perder muita coisa, eu faria misturando mesmo na mão. Como vocês podem ver, usando processador o frango some, se fizesse na mão só mexendo, eu acho que teria assim mais textura de frango desfiado a massa, o que não é nenhum problema também. O último ingrediente dessa massa é farinha de aveia, eu só tinha flocos de aveia, então eu tô usando moedor de café aí pra moer, dava pra usar o processador também, só que já tava sujo. E dá pra fazer também se botar num ziploc e bater bastante, só que usando o floco que eu tinha ficaria numa textura estranha pra massa, por isso que eu quis processar já. Essa parte eu continuei fazendo no processador, mas ele tava devagar quase parando, eu acho que teria sido mais fácil fazer na mão, porque a massa fica bem densa. E ela não pediu na receita não, que eu lembre pelo menos, mas eu botei um pouquinho de azeite, tanto pra rodar melhor a massa no processador, quanto pra facilitar na hora de abrir. Porque a Tainá já tinha falado que essa massa fica bem grudenta na hora de trabalhar, então quis botar um pouco de azeite, foi totalmente no olhômetro pra ver se ia facilitar. Eu não botei sal porque as batatas já tinham sido cozidas na água com sal, e só pra lembrar todas as quantidades, o link da receita tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa massa ela vai na geladeira um pouquinho antes da gente abrir, até porque essa que eu tava fazendo tava quente por causa das batatas, e eu vou espalhando assim o quanto der no prato pra ela esfriar mais rápido. É pra levar na geladeira, no caso eu botei no freezer, porque né, eu tava vivendo em função dessa receita na hora, então pra ficar mais frio, mais rápido. Então rapidinho, enquanto a massa tava no freezer, eu fui resolver a parte do empanado da coxinha. Uma coxinha normal a gente empana com farinha de rosca, e na receita dela tinha a farinha de aveia de novo, então eu moei um pouco mais de farelo de aveia, que era o que eu tinha pra fazer, igual eu falei pra vocês. E eu resolvi misturar, porque eu sempre dou uma alteradinha na receita dos outros, desculpa a Tainá, eu resolvi botar um pouquinho de queijo ralado, tanto pra dar um gostinho a mais, porque a farinha de aveia é só farinha de aveia, eu não botei mais nenhum tempero além disso, quanto pra deixar, tentar deixar um pouquinho mais dourado, porque essa coxinha, eu fiz na airfryer, eu acho que ela também fez, mas dá pra assar e dá pra fritar também, só que a coxinha na airfryer fica um pouco mais apática, entendeu? Então eu queria dar uma corzinha a mais, o queijo normalmente dá essa corzinha. Aí chegou a parte realmente um pouquinho mais trabalhosa dessa receita, que é montar a coxinha, só que eu, tá ali, tá cheia, essa receita é mais fácil de manipular do que uma coxinha normal. Mas aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de água, entendeu? Você vai precisar de água tanto pra empanar a coxinha, antes de misturar aí na farinha de aveia, quanto pra enfiar a mão, molhar realmente a mão, enquanto você manipula a massa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é molhar bastante a mão, aí eu vou pegar essa quantidade aí de massa, completamente aleatória, e vou abrir como se fosse um disquinho, porque aí no meio eu vou botar recheio, aí você põe o quanto você quiser, lembrando que se você botar demais fica meio difícil de fechar, aí eu tenho o mesmo frango que eu usei pra massa, que era aquele que já tava temperado, eu usei pro recheio também. Eu deveria ter botado cream cheese, mas eu esqueci, teria ficado uma delícia. Então eu botei uma quantidade X de recheio, que até caiu aí, mas a gente limpa, né? Essa receita faz bagunça, então não tem jeito. E depois fui fechando, mas antes de botar a mão na massa pra fechar, eu fui e molhei de novo. E toda vez que eu tava sentindo que estava grudando no meu dedo, eu ia lá e molhava a mão de novo. Então tenha calma, confie no processo, é só molhando a mão. Essa massa, ela é bem fácil de... é como se fosse uma massinha, assim. Então se você errar, se você furar a coxinha, é só molhar a mão de novo e ir moldando ali, porque ela não é muito, assim, resistente. Ela é mais uma argila, assim. A coxinha com a massa normal, daquela massa de farinha, ela é meio... ela meio que puxa, assim. Então se você tenta tampar o buraco, ela pode ser um pouco resistente. Essa daí eu achei que é bem fácil de moldar. E aí ela fica quietinha onde você botou. Então essa é a primeira. Terminei de moldar, passei na água, passei na mistura de farinha de aveia com o queijo. E separei. Molhei a mão de novo. E fui pra próxima coxinha. Essa receita é mais fácil do que parece, você vai pegando o jeito, assim, ao longo do processo. Lembrando que ela pode ser feita sem glúten e sem leite. Pra ser sem leite, é só não botar nem o queijo dentro, nem aquele queijo ralado que eu botei ali no empanado. E pra ser sem glúten, você tem que ir atrás de uma aveia que diga que não tem glúten. Porque a aveia no estado natural dela não tem glúten, né? Mas no Brasil, na Europa, ela é processada junto com trigo, nos mesmos equipamentos. Então tem aquela contaminação cruzada. Pra ser realmente sem glúten, você precisa ir atrás de uma marca que avise que não tem. Eu tô usando a água, que é até gelada, não sei se eu avisei antes, pra empanar. Porque é o que normalmente se faz com coxinha, né? Não fica uma massa muito grossa, uma camada muito grossa do empanado. E ela fica crocante quando você usar a água gelada e empana com a farinha de rosca. Na hora de fritar, fica mais crocante. Só que eu tô usando tanta água pra ajudar na manipulação da massa, que eu nem precisaria desse segundo potinho de água pra colocar, pra mergulhar o salgado dentro. Porque poderia ir direto pra farinha de aveia que iria empanar certinho depois. E pra quem vai optar por fritar a coxinha, é melhor deixar ela descansar uns 40 minutos na geladeira mais ou menos. Porque senão ela solta muita farinha na hora que entrar no óleo quente. A água tem que ser um pouco absorvida, assim, pela massa. Então, não coloca direto pra fritar, senão vai sair muito do empanado. Deu pra ver aí que o fundo da coxinha furou, mas foi só modelar direitinho e assim ficou. Então, nota 10 pra essa massa. E a quantidade de ingredientes que eu usei, deu pra fazer 9 coxinhas, provavelmente por causa do tamanho aleatório. Aí você pode levar tanto na geladeira, quanto congelar. Eu vou fazer na air fryer, como eu falei, e essas não estão congeladas. Elas só passaram o tempo na geladeira. Pelo que eu lembre, eu coloquei a 200 graus, 15 minutos, e virei, acho que umas 3 vezes. Isso foi pra tentar deixar o salgado um pouquinho mais dourado. E eu lembro de ter borrifado o azeite também algumas vezes, quando eu abri pra virar, pra ver se ele ficava com essa carinha mais de coxinha. Enquanto isso, eu vou cortando a fruta da lancheira. Tá quase no final da época de morango, é o que a gente tem mais comido aqui. Eu sempre dou preferência, né, por comprar a fruta da época. Esses morangos, eles já estavam lavados na geladeira, eu só tive que tirar o verdinho ali. E eu cortei em 4, porque é um tamanho de pedaço bom. Isso não é pra uma criança pequena, tá? O Bento tem 6 anos, então ele não vai engasgar, mas também vai caber direito na lancheira. E quando dá, eu prefiro mandar a fruta já cortada, porque facilita tanto pra criança quanto pra professora. Aqui tá frio, tá começando a esquentar um pouco, então eu vou mandar dentro desse pote térmico, que faz parte do pote da lancheira. Eu deixo esse pote na geladeira durante a noite, vazio mesmo. E de manhã eu só coloco a fruta, coloco um palitinho que ele vai usar pra comer. E volto pra geladeira, realmente só pego na hora de sair de casa. Ele come o lanche umas 5 horas depois que eu montei a lancheira, mais ou menos. E esse potinho ainda volta frio, assim, no final do dia. Então nunca tive nenhum problema com a conservação da fruta, mas tem que sempre que ver como é que tá na sua cidade. Aí tô abrindo a coxinha, tava muito quente, então peraí. Não sei se dá pra ver direito, mas a massa quase que se mistura assim com o recheio. Como eu falei, colocar um cream cheese, um catupiry, teria ficado ótimo também. Mas essa coxinha é bem gostosa, ela toda tem sabor de frango. Então tá aí a fruta. Vou botar, eu acho que eu botei umas 3 coxinhas pra ele, foi o suficiente, não sobrou nenhuma. Então acho que foi o tamanho exato aí de lanche. Mas é claro, você pode usar essa massa pra fazer o tamanho e o formato que você quiser pro salgado. Pra completar esse lanche, eu botei peta, que é uma coisa que não tem aqui, mas minha mãe chegou e ela trouxe pras crianças e elas tão pedindo bastante. Então botei aí no lanche, não tem problema nenhum. Essa lancheira voltou vazia. Então tá aí como ficou. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo da receita. Não deixem de ir no Instagram da Tainá. E não se preocupe, eu não vou sumir, tá bom? Tainá. 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 Amém.